Olá galera vamos fazer vídeo de hoje é do carneiro do Caio Vicino o Caio Vicino meu irmão é que ele é um psicopata é um sadico omicida é um indivíduo perturbado com um patado zumbi nossa é uma visão psicopata nossa é uma visão psicopatica que ela derreve o corte no seu coração para alguns minutos até que ele foi reunido por Knoom para libertar a Knoom dele e gritar quando o criança ele matou sua mãe por um animal esquerdo embaixo então matar sua mãe julgando um sacado de cabelo mãe e sua banhenta e matou o cachorro da sua mãe com a sua deia sua mãe não tentando matar Karsid e retaliação matar seu cachorro então sendo explicado até berra da morte do lado de Karsid então devido a casa de seu pai com ela primeiro questão de roupa longe fazendo o que que ele bateu com o pescoço com uma mesa matando qualquer maneiro de Karsid não recebeu defesa dele julgamento com um órfão que a gente foi enviado do test Homem of Boys onde seu acompanhamento social então na alvo dos outros órfãos como a equipe da equipe ele se vingou tá ele vai doar a atenção do diretor empurrando uma garota e ele pediu pra sair com ela com ela cedido o ânimo do movimento incendiando o infanato mediando seus anos por trás de oito anos que adquiriu sua filosofia que a vida é essencialmente sem sentido e fútil que as leis são apenas palavras e passou a ouvir a propagação do caos de sangue aleatória e se perdão como unidade final pesamento que ele estava realmente libertando as pessoas né por causa disso não nos assinou e saiu né quando ela voou uns assassinatos embora que a base tenha mais uma dúvida de vítimas ele foi então captado enviado a bizarra da ilha rictora ele dividiu uma célula com o adblock só que os pedidos igual de aninid aqui do subblock não viram e ele logo voltou passando com ele e deixou uma deixou o filhinho dele né que deixou uma um 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 filho dele um um bilás dele né devido aos seus entidos aninid o cibote não senti nenhum apego a Sofia a 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